Olá, galerinha de ordem 2, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para fazer as atividades da apostila, isso mesmo, já estamos acabando, não é mesmo? Olha só, juntamente com você, o Vicente, olha só, ele aprendeu a lavar as mãos, a se higienizar, a não colocar a patinha em cima da mesa, e ele também adora brincar de skate, e por isso ele ganhou uma medalha, olha só a medalha, isso mesmo, é a inicial do nome dele, a letrinha V de Vicente, vamos dar um colorido bem bonito nessa medalha? Isso mesmo, olha só, e não esqueçam de colocar a data e o nome de vocês, vamos lá, olha só, agora na página 113, olha, 113, isso mesmo, olha só, nós vamos treinar a letrinha do Vicente, tá bom? Nós vamos usar lápis marrom, isso mesmo, lápis de cor marrom, primeiro, lembrando, olha só, vamos treinar com o dedinho primeiro, olha só, sempre com o dedinho indicador, tá bom? Olha só, treinou com o dedinho primeiro? Isso, aí vocês já podem começar, tá? A próxima atividade é a mesma coisa, olha só, além do Vicente, olha só quem tem o mesmo, o mesmo letrinha no nome, a Vitória, isso mesmo, tem o mesmo, então aqui vai ser com lápis grafite, tá bom? E a próxima atividade, olha só, isso mesmo, olha lá, na página 115, olha só o que nós vamos fazer, a vovó Vitória, ela gosta de preparar quitutes e sucos de frutas, olha só as frutas que ela tem lá no quintal dela, tá? Então, olha só, a cor preferida da vovó é o vermelho, isso mesmo, vocês vão pegar o lápis de cor vermelho, tá? E vão pintar somente o conjunto que possui dez frutas, tá? Que apresenta aqui dez frutas, será que é a uva? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, a uva tem dez, então nós vamos pintar esse conjunto, vamos contar o abacaxi? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nós vamos pintar o abacaxi? Não! Vamos contar a banana agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nós vamos pintar a banana também? Não! Então nós vamos pintar só o conjunto das uvas, isso mesmo, você pode pintar com qual cor mesmo, que é a cor da vovó Vitória? Vermelho, isso mesmo, pode pintar de vermelho, tá joia? Então, por hoje, são só essas atividades, ó.